Se você é empresário, lojista, comerciante e está assistindo esse vídeo, é porque nós chegamos até você através da internet. Pelo Facebook, Twitter, pelo nosso site, pelo Instagram e até pelo Youtube. Quer saber como investir na internet e atingir mais pessoas na cidade de Rolândia? De forma simples, barata, rápida e prática, acesse o link, entre em contato, nós vamos te explicar passo a passo como fazer propaganda na internet aqui na cidade de Rolândia. Obrigado pela tua atenção e eu aguardo o teu contato, não perca tempo.